Olá Chico, olá amigos que acompanham o canal do Chico, eu sou o Gil, tenho 36 anos. Olá amigos, Chico Abeira, eu sou Michele, tenho 31 anos. Olá Chico, eu sou o Caio, tenho 13 anos. Olá, sou a Camila, tenho 7 anos. Pessoal, e essa é a nossa família, a família do Sítio Família Abençoada. Estamos fazendo parceria aí com o canal do Chico Abeira, nosso amigo aí. Queremos agradecer essa oportunidade e vamos contar um pouco da nossa história de como saímos de São Paulo e viemos parar aqui no sudoeste da Bahia. Então amigos, vamos resuzir um pouco da nossa história aí, porque senão fica o vídeo grande, porque a gente vai acabar mostrando para vocês aí um pouco da nossa terra aqui, porque nós compramos uma terra para formar o sítio, né? Então vamos começar um pouco de lá de São Paulo, desde quando eu saí daqui. Pessoal, eu saí da minha cidade natal com 18 anos de idade, fui para a cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo acabei conhecendo atual minha esposa, acabei casando com 21 anos, minha esposa com 16 anos, nós novo, claro, jovem, bem jovem mesmo. Acabemos vivendo lá bastante tempo. Em 2017, comecei a me estressar, pessoal, em São Paulo, pegar o começo de depressão, e aí fui ao médico, porque sentia muitas dores no peito, essas coisas. Aí fui ao médico, trabalhava com construção civil lá, fui ao médico, o médico deu o diagnóstico de estresse, que eu precisaria sair do estresse um pouco. Aí vim passear na Bahia, tirei uns tempos para passear aqui na Bahia, vim, fiquei aqui uns 15 dias, voltei para lá já decidido a vir embora. Mas a gente não veio embora direto para a roça, pessoal. Viemos para a cidade, ficamos morando de aluguel na cidade durante dois anos, já tem três anos que a gente está aqui no estado da Bahia. Aí dois anos, pessoal, trabalhando lá, morando de aluguel. Comecei a trabalhar com meu irmão, vendendo frutas, essas coisas assim, na sociedade. E a gente começou nisso aí. E aí com pagando aluguel, eu comecei a me estressar de novo, voltar ao mesmo problema. Pagando aluguel, a dificuldade e tudo, eu queria ir embora. Minha vontade era comprar uma terra e formar um sítio, viver do sítio, mas as condições eram poucas. Aí meu irmão, quando eu falei de ir embora, meu irmão morava aqui na Bahia, ele falou de me ajudar, falou, não, vamos comprar uma terra. A sua vontade é comprar uma terra, formar um sítio, vamos comprar a terra. E nisso, eu falei com ele, eu falei, não, não tenho condições de comprar a terra. Ele falou, não, vamos ver aí, vamos pedir a Deus de a gente comprar a terra. Pessoal, acabando, resumindo, Deus preparou esse sítio aqui para a gente. Meu irmão, com três meses que a gente comprou a terra, trabalhando aqui na terra, num domingo, Deus veio recolher ele num acidente de moto. Depois de três meses que a gente compramos a terra, hoje, dia 19 de abril, faz um ano que Deus recolheu meu irmão, meu irmão, meu parceiro, meu amigo. Foi doído, dolorido para mim, mas a gente não tinha formado nada ainda. A gente compramos uma terra totalmente virgem, com mata virgem mesmo. E aí, a gente continuou, eu estava na cidade, a gente continuamos ainda lá, pagando aluguel ainda. Fiquei um mês e pouco sem vir num sítio. Aí, conversando com minha esposa, eu falei que tinha que ir continuar ainda, mesmo sem dinheiro, pessoal, resumindo, a gente compramos a terra sem dinheiro, graças a Deus, eu e meu irmão em vida, a gente pagamos a terra, a gente limpamos, viemos construir aqui, eu falei que ia construir, a gente construiu a casa, não terminamos, terminei três cômodos, e a gente está morando nessa casa. Resumindo todas as histórias aí, e agora a gente vai mostrar um pouco aí para vocês, um pouco o sítio aí, para vocês conhecerem um pouco. Pessoal, não é um sítio formado ainda, é uma terra que a gente compramos do zero, e estamos formando ainda, aos pouquinhos, consegui abrir um posto astesiano aqui na terra, e agora tem o quê? Quatro meses que a gente abriu esse posto, e agora as coisas, graças a Deus, estão começando a andar um pouco. Energia veio com, acho que dois meses a gente já morando aqui, aí veio a energia para cá, então a gente vai mostrar um pouquinho aí para vocês. E falando também, tem apenas um ano que comprou o sítio, e sete meses que a gente está morando aqui. É, um ano só que compramos a terra, e tem, vai fazer dia 19 de abril, um ano que meu irmão faleceu, que a gente compramos essa terra aqui junto. É isso aí, vou mostrar para vocês aí. Então pessoal, vou começar a fazer um tour mais ou menos aqui pelo sítio, para vocês mostrar um pouco dos nossos projetos, um pouco bem rápido mesmo, e um pouquinho da nossa plantação já no começo ali. Me siga por favor. Então pessoal, aqui começa pelos pés de pinha, ou ata, fruta do cone, muitas pessoas conhecem aí na sua cidade. Essas atas aqui tem uma história pessoal, esses pés de ata aqui, que eu plantei aqui na frente, tem uma história. Esses pés de ata aqui, foi comprado pessoal, num dia que meu irmão faleceu. Meu irmão acordou 5 horas da manhã, 6 horas ele foi buscar esses pés de ata aqui, a gente trabalhava aqui num sítio para plantar, porque nossa intenção era plantar tudo aqui de ata, era em torno de 2 mil pés de ata aqui, porque a gente trabalha com fruta, e é uma fruta que a gente mais vendia aqui, é a pinha, chamado pinha aqui. Aí ele comprou, a gente foi lá buscar 800 pés de ata, e trouxe para cá pessoal. Quando ele descarregou, a gente trabalhava aqui durante o dia todinho, e à noite, veio acontecer o acidente. Então isso aqui tem uma história para mim, eu não plantei os 800 pés, praticamente plantei aqui, acho que 30 pés só, porque eu fiquei um tempo sem vir para cá, então morreram esses pés de pinha. Então eu vim a plantar aqui só uns 30 só, porque eu consegui recuperar. E hoje, graças a Deus aí, tão lindo para vocês verem. E lembrando vocês pessoal, que depois que eu plantei, ficou ainda uns 5 meses, 6 meses sem água aqui no sítio. Não tinha água, a gente só tinha caminhão pipa que eu trazia, pagava R$70 no caminhão pipa, só que não dava para molhar tudo. Então tem uns 4 meses que a gente abriu o posto, ele já está ficando melhor já, e bonito já. Olha para vocês acompanhar rápido aqui, esses são os pés de cor que eu plantei aqui na entrada também, eles começaram a morrer agora, eles estão se recuperando. E essa aqui é a área mais ou menos, para vocês verem pessoal, e aqui é a entrada, lá para frente fica a entrada do sítio, aí rodando aqui, tem pé de acerola aqui, pé de abóbora no chão, aí tem pé de acerola aqui, desse lado tem 1, 2, 3 pé de acerola, tem mais uns 4 pé de acerola daquele lado, pé de goiaba, aqui é um jardinzinho que a gente está se formando aqui, a gente vai ainda, aos pouquinhos pessoal, aos pouquinhos, porque aí a gente está se formando, aqui vai ser um jardinzinho. Agora eu vou ler para vocês, mostrar uma roça de anúncio. Mostra aqui essa plantinha aqui, que foi a sua mãe que fez a muda, mas o seu irmão, o seu outro irmão. Essa aqui foi uma muda, uma planta que minha, meu irmão que fez essa muda aqui, minha mãe acabou dando para minha esposa plantar aqui, fazer parte do sítio, o meu outro irmão mais novo. aqui nós temos outras mudas de planta também, que minha mãe acabou dando para minha esposa plantar, e esse aqui pessoal, é o meu xodó, é um pé de tamarindo, que eu ganhei de um irmão na fé, e um amigão que eu ganhei, ele é um pé de tamarindo, que eu tenho o maior xodó, plantei ele bem novinho, e graças a Deus está crescendo, eu quero que isso aqui crie uma árvore bem linda, aqui na frente da casa. Então vou ali mostrar para vocês, aqui é um pé de mamão pessoal, isso aqui são mudas, a maioria das mudas aqui, lembrando para vocês, que essas mudas são orgânicas, as mudas de pinha, a gente comprou de produtor mesmo da região, essas mudinhas aqui, a gente fizemos mesmo em casa, trouxemos para cá, é tanto que são três pés de mamão, só que um só que é afrodite, os outros é macho, a gente faz a maioria das mudas, a gente faz aqui mesmo, essas mudas, só para vocês verem aqui, os outros pés de acerola, só para vocês verem pessoal, está começando agora, que a gente está começando a irrigar, molhar agora, então tudo lindo, foi a gente mesmo que fizemos, essas mudas aqui, da semente mesmo, tá ok? E aqui pessoal, é uma roça de andu, que eu plantei isso aqui, essa roça de andu aqui, assim que a gente compramos o sítio, tem outra história também pessoal, que esse aqui, pé de andu, foi plantado, quando meu irmão estava vivo, a gente estava trabalhando aqui, ele de um lado ou de outro, quando eu estava plantando esse aqui, ele ainda deu risada da minha cara, ainda falou, Gil, tu vai plantar esses pés de andu aí, não vai produzir não, porque está tudo seco, e eu falei, não, mas eu vou fazer o teste na terra, a gente tinha acabado de arar a terra, porque estava dura ainda, e graças a Deus pessoal, faz um ano, a gente já produziu bastante andu, olha para vocês verem aqui próximo, como é que estão carregados, graças a Deus, a gente pega o maduro, a gente congela, e o seco a gente conserva em garrafa pet, e a semente planta de novo, isso aqui produz, o pé de andu produz, durante aí, uns dois a três anos, tá bom pessoal, depois que ele cresce, a gente poda ele e tudo, e outra coisa, Chico Abelha, meu amigo, você que conhece muito de fruta, de plantas medicinais, o pé de andu, a folha dele é recomendada para fazer chá, serve como anti-inflamatório, e serve para curar feridas, e outras coisas, vocês pesquisam na internet, o pé, a folha, o chá da folha, do pé de andu, ou guandu, é conhecido como esses dois, é o feijão guandu, ou andu, tá bom, vocês pesquisam aí, ele é medicinal também, então vamos lá pessoal, vou mostrar para vocês agora, como mostrei mais ou menos aí, vou mostrar para vocês agora, um projeto que a gente tem aqui no sítio, ah, vou mostrar para vocês aqui pessoal, nossa casa, primeiro, depois a gente vai com o projeto, que a gente está fazendo, é o projeto mandala, que a gente vai cuidar das galinhas no centro, com criação de peixe, porque, além da gente ter aberto aqui, um posto artesiano, a água não é 100%, a água é meio salubra, então essa água serve só para irrigar a planta, e cuidar das coisas, mas não serve para tomar, e nem, e aí a gente vai cuidar de peixe, criar peixe, tentar criar peixe, para estar, melhorando a água, para estar fazendo a irrigação, nas nossas hortas, que nós estamos plantando aqui, a maioria, todos que nós vamos fazer aqui, é orgânico, então a produção orgânica, então isso vai melhorar muito, outra coisa, eu quero falar para vocês, o que a gente usa nas mudas aqui, é adubo orgânico, o adubo que nós usamos aqui, é cinza, pó de café, que é a borra de café, nós utilizamos cinza, pó de café, esterco de galinha, esterco de galinha, e esterco de vaca, esse é os nossos adubos aqui, e casca de ovo, que a gente bate, e faz a farinha, para estar dando o NPK, nas plantas aqui, então a gente usa também, todos os compostos, também que a gente faz aqui também, tá bom meus amigos, então a gente vai mostrar, um pouquinho da casa para vocês, eu vou apresentar a casa, a gente teve que pular, antes de terminar essa casa, então vamos lá, aqui pessoal, quero mostrar, apresentar para vocês, nossa casa não foi finalizada ainda, eu só terminei a parte da alvenaria, quero lembrar para vocês também, que eu sou pedreiro, entendeu, então eu terminei, só a parte da alvenaria, a gente não cobriu tudo ainda, e aí é o seguinte pessoal, nossa casa aqui, nós temos a entrada, a sala, tem banheiro, três quartos, dormitório, mas não foi finalizado, aqui pessoal, nós finalizamos, aqui nós finalizamos, só a parte aqui, e cobrimos só uma metade pessoal, para a gente pular para aqui, eu só finalizei, uma cozinha, um dormitório, um banheiro, e uma sala, e nem finalizei, a gente pulou para dentro aqui, sem acabamento, estou fazendo aos pouquinhos, aos pouquinhos, eu estou trabalhando nela, e fazendo, então a gente cobriu aqui, pulou para dentro, só colocou porta, janela ali, e pulou para dentro, para sair do aluguel, então aí, foi a partir do momento, que a gente veio cuidar do sítio, que faz quatro, sete meses, que a gente está morando aqui, faz um mês e pouco, que eu comecei a dar acabamento aí, não está concluído ainda, o acabamento, e eu vou mostrar um pouquinho, para vocês aqui dentro, o nosso xodó aqui, que é o nosso fogão a lenha, esse aqui, é nosso xodó pessoal, nosso fogão a lenha, que não pode faltar, eu mesmo que fiz, está aí no canal, Sítio Família Abençoada, fazendo, e aí, está o nosso fogão a lenha, com forno aqui, é um que eu nunca tinha feito também, foi eu que fiz, e é isso aí pessoal, vamos pular lá, para vocês verem agora, o nosso projeto mandala, aqui pessoal, é nossa estufa, só que aconteceu um acidente, nossa horta estava bonita, se vocês olharem, um mês, um mês e pouco, eu fiz um vídeo aqui na horta, nossa horta estava bonita, portanto, as galinhas entrou aqui, e acabou com toda a nossa horta, estamos começando agora, de novo pessoal, fazendo as mudas aí, que a gente está fazendo, outro projeto, que a gente vai prender as galinhas, e fazer nossa horta lá, vamos lá, aqui meus amigos, é nosso projeto mandala, o projeto mandala, para vocês verem, vai ter as hortas, arredores, no centro galinheiro, esse projeto mandala, pessoal, já é projeto da Embrapa, portanto, eu modifiquei um pouco o projeto, estou trabalhando, com tijolo ecológico, aonde vou falar para vocês, esse tijolo ecológico, com barro e cimento, tijolo muito forte, sou eu mesmo que faço, e ensino a fazer aí no canal, que é para estar economizando, vou mostrar aqui para vocês, esse é nosso projeto mandala, onde nós estamos trabalhando nele, ele tem um raio aqui, de seis, três metros, então, 36 metros, então, um raio de três, assim, rodando, pessoal, então, são seis por seis, 36 metros, aqui, e ele é redondo, gente, está terminando ainda, e esses daqui, é os tijolos, que eu fabrico aqui mesmo, sou eu que faço aqui, uma das coisas, que eu ensino a fazer no canal, pessoal, economizar bastante aí, a gente dá muita dica sobre isso, é tanto que os blocos, que foi feito de cimento, da minha casa também, eu ensino a fazer aí no canal, que a gente fez aqui, para estar economizando também, então, são essas coisas, só para vocês verem, esse é o tijolo de barro, com cimento, ecológico, que eu ensino a fazer, só para vocês verem aqui, e ter a forma, pessoal, a forma, sou eu mesmo que faço, e ensino a fazer no canal também, então, são muitas dicas, que a gente dá, nem mostra só o sítio, mas a gente dá muitas dicas aí, para as pessoas, que estão indo para o sítio, e estão economizando, é um tijolo de barro, ecológico, muito resistente, o povo antigamente, fazia com barro, sem ser com cimento, e ia dar uma pitada, nessa receita aí, e acabei colocando um cimento aí, para ele ficar mais resistente, é isso aí meus amigos, espero que vocês tenham gostado, pessoal aí, Chicabella, desde já, agradeço você pela parceria, obrigado aí, pela oportunidade aí, espero que vocês tenham gostado, desculpa aí, por prolongar aí, a gente ter atrapalhado um pouco, se apresentar aí, porque a gente acabou ficando nervoso, e agradecemos a vocês, todos aí, eu e minha esposa, muito obrigado mesmo, a gente agradece de todo o coração, Vico, Chicabella, e a todos que estão nos acompanhando, pessoal, se vocês sentirem aí, visita nosso canal, se inscreve, e é isso aí, se vocês gostaram mesmo, vai lá e dá um apoio para a gente aí, muito obrigado, Chicabella, pelo apoio, tchau, 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 aí amigos, da Bahia, Gil, Michele, Caio e Camila, parabéns pela nova casa, e quero dar os parabéns também para a Michele, que está muito bem filmado, viu, você tem, você tem as manhas de filmar, e ao Gil, porque está compartilhando, o que você vai aprendendo, né, e convido quem assistiu até aqui, quem ficou até aqui, se inscreva no canal, dê uma força para eles aí, que eles são esforçados, acho que eles merecem, né, é isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto